Música 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 Muita gente já fez, já falou sobre ciência e música. Você vai ter sempre a música tentando educar as pessoas para alguns fatos. Então, por exemplo, tem uma música que se chama A Terceira de Newton, que conta a história da terceira lei de Newton, ou dos três dias que antecederam essa lei. Então, aí você, através dessa história, você acaba que se ensina um pouco da terceira lei de Newton e diverte as pessoas com a música. A gente fazendo a música acontecer por meio de experimentos científicos. Quer dizer, nós vamos, então, nesses experimentos científicos, a gente vai fazer dois experimentos e esses experimentos vão ser musicados. E aí vai, de certa forma, a música vai criar o clímax para o experimento. Então, acho que tem duas formas de a gente fazer essa interação. Uma é com essas músicas de dados científicos e a outra é com essa musicalização de experimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho